Paparará, parará, 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 parará Paparará, parará, 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 parará Quer Iphone do mais caro e pro salão de beleza Banho de loja no shopping, cê tratado igual princesa Mas ela já tá sabendo qual que é o procedê do bonde Mas ela já tá sabendo qual que é o procedê do bonde Se é nóis que banca, é só nóis que come Se é nóis que banca, é só nóis que come Se é nóis que banca, é só nóis que come Completou 18 anos, nóis manda passar pro nome Se é nóis que banca, é só nóis que come Se é nóis que banca, é só nóis que come Vai segurando mais uma pedrada, você tá ligado? É o Renan e o Gomes Se é nóis que banca, é só nóis que come Se é nóis que banca, é só nóis que come Ela quer iPhone novo, o 9 lançamento Ele tá bancando, nós que tá comendo 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 Nós pega o celular, manda atirar o silicone Nós pega o celular, manda atirar o silicone Se é nós que banca, é só nós que come Se é nóis que banca, é só nóis que come Mas nada, coita peruca, se vê falar com outro homem DJ Pauling de novo, DJ Pauling de novo Aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né? É iPhone do mais caro e pro salão de beleza Banho de loja no shopping, cê trata de igual princesa Mas ela já tá sabendo qual que é o proceder do bonde Mas ela já tá sabendo qual que é o proceder do bonde Se é nóis que banca, é só nóis que come Se é nóis que banca, é só nóis que come Se é nóis que banca, é só nóis que come Completou 18 anos, nóis manda passar pro nome Se é nóis que banca, é só nóis que come Se é nóis que banca, é só nóis que come Vai segurando mais uma pedrada, você tá ligado, é o Renan e o Gomes Se é nóis que banca, é só nóis que come Se é nóis que banca, é só nóis que conta Ela quer iPhone novo, o 9 lançamento Ele tá bancando, nós que tá comendo 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 Nós pega o celular, manda atirar o silicone Nós pega o celular, manda tirar o silicone Se é nós que banca, é só nós que come Se é nós que banca, é só nós que come Nós nada, coita peruca, se vê falar com outro homem aí